Fala galera, quem que fala é o Barbudo? Galera, estamos voltando aqui com mais uma missãozinha secundária aqui da campanha de Batman Arcanite. Aqui na realidade hoje nós vamos curar aquela criatura morcego que nós encontramos em alguns episódios passados. Bom, aparentemente agora a gente só tem que encontrar ele e administrar a cura, parece assim, tecnicamente não seria nada muito complicado. Já estamos de cara com ele aqui. Eita porra. Cadê? Pera, pera, pera. Sem pressa, deixa eu localizar ele aqui. Vai Batman, pulei mano. Bom, o difícil agora é ficar, tipo, pelo alto dele, né? Caralho, tá falando em inglês agora, véi. Olha que louco. Depois eu venho pra essa missão aqui. Vamos lá, garoto. Cadê você? Aí, garoto. Já pegamos ele aqui. Eita, Lelê. Será que vai ser instantâneo já a cura dele, mano? Caralho, deixa eu marcar ele aqui que a gente tá vindo... Ah, não dá pra achar ele agora. Pera aí, deixa ele falar aqui pra vocês ouvirem. A criatura está se escondendo. Quando aparecer, estarei pronto. Bom, já que não tem isso, mano... Vamos continuar nossa campanhita principal aqui então. Alfred, estou voltando para o DPGC. Oráculo pode ter uma pista de onde estão... Nada de usar o batmóvel, mano. Vamos aqui, vida louca. Deixa eu colocar aqui pra ficar bonitão. Na verdade, até vou usar o batmóvel agora. E eu tô indo pra... Tá ligado que eu não tô mexendo aqui não, né? Ele tá indo sozinho. O que que esse cara fez, mano? Não entendi não, velho. Bom, não quero saber de negócio da polícia não, mano. Só quero saber de... Eita, dirigi bem agora, hein? Dirigi muy bien. Ok, vamos correr aqui. Eu também acho. Bom, cento e tantos metros... Você só durou tanto tempo, por que é isso? Vamos correr aqui pra falar logo. Vendo a noite inteira. E não sabia. Nossa queridíssimo oráculo. Let's do this. Ah, eu sei, eu sei. O queixo disse que são dele. Vou dar a volta aqui. Eu não vou... Vamos lá, oráculo. Você tá aqui. O helicóptero do espantalho voou pra Bahia antes de seguir pro norte. Tentei resumir mais, mas os dados estão corrompidos. Causaram mais danos do que eu pensava. What the fuck? Problemas. Galantes policiais de Gotham, tenho uma mensagem pra vocês. Vocês não estão seguros. Vocês não são protegidos. Batman não salvará vocês. Isso é o começo do fim pra você, Cavaleiro das Trevas. Até parece. O batcomputador está reativado, Batman. Farei o que puder. Alright. Deixa eu... Boa sorte. Acabe com eles. Bom, vamos deter o ataque que eu... CGDP. É só merda, né, mano? É só vocês ficariam preocupados aí, maluco. Então vamos. O que nos aguarda. Cadê o meu carro, velho? Parece que eu preciso de ajuda. Olhe pra cima. Ei, ei, ele está aqui em cima. Eu posso usar? Preciso impedir que a milícia vada à prisão. Preciso impedir que a milícia vada à prisão. Mas a gente está impedindo, mano. A milícia vada à prisão. Não é isso aqui, não? Ah, só ficou três caras aqui, velho. Cheguei, vida louca. Eita porra. Sai fora, mano. Vai, caralho. Tinha mais caras ainda, mano? Que isso? Cadê que eu x e a aqui? Cadê o cara que está salvando? Ah, mano, vai se fuder. Pera aí, deixa eu pegar aqui minha descarga elétrica. Que esses caras vão ver o que é isso. Opa, opa. Sai fora, porra. Nossa, tomei, tomei. Deixa eu botar aqui na outra visão. Para eu chegar aos caras melhor, velho. Pera aí, pera aí. Meteu o Batmóvel aqui que agora eu quero ver. Fica calmo, Batman. Só tem um cara aqui agora. Tomando choque aí, peão? Filha da puta. Bora sim. Cache, abra as portas corredições. Eu abriria, mas estamos sem energia. As bombas devem ter atingido um gerador. You kidding me. Batmóvel, as portas indicam que há um gerador do lado de fora do prédio. Vá. Investiga o gerador. Tá, beleza. Como é que eu vou fazer isso? Ah, meu cacete. Será a Batmóvel que é ali? Ah, ali. Uh. Let's go, Batman. Vamos lá. Coringa fala pra caralho. Deixa eu ver onde é que está aqui. Onde é que eu tenho que ir é reto mesmo? Aparentemente sim. Não vai ser tão fácil assim, né, cara? Nunca é. Sai fora, Coringa. Uh-oh. Eita porra. O que é isso aqui? Caralho, deu merda. Nossa. Vulgo, deu ruim. E aí, Batman? O que é que nós faz agora, hein? Nossa. O lar dos homens e mulheres corajosos de Cota. Uma luz de esperança. Uma cidade de caos e desespero. Me observe. Destruí o departamento. E todos os compadres... O gerador foi destruído. Droga. Tudo bem. Tem um gerador na garagem subterrânea, mas ele deveria estar online. Estou a caminho. Parece que a entrada da garagem embaixo de você está emperrada. Você pode acessar o gerador por lá. E lá vamos nós. Over, over, and over again. Deixa eu fazer uma parada aqui, então. Bom, na verdade eu só tenho três gels. A gente não pode correr risco nenhum. Não esqueça. A gente vaza do creme de nada todo mundo que nem ele mandou. Chega aí, garoto. O alvo chegou. Explode aí, garoto. Ah, velho. O cara não coisou, mano. Vamos. Vem. É pra baixo, Batman. É pra baixo. Sempre pra baixo, meu filho. Vamos lá. Vem pra cá vocês. O segredo é afastar eles. Não, mas tem que manter o cara pra ele ficar fodido sempre. Volta pra cá. Pra cá. Vem. Olha, velho. Que cara, filho da puta. Vai. Vem vocês aí. De novo, mano. Vai se fuder. O segredo é sempre esse, cara. É ficar pulando de lá pra cá e torcer pra... Ai, ai. Corre, corre. Corre. Não pode me machucar, bravo. Eu digo quando vai acabar. Tranquilo. Tomei. Vai nada, mano. Vou ser vida louca aqui, porra. Calma. Calma, guys. É B-A-A-X. 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 B-A-A. Se era bom. B-A-A. B-A-A-X. B-A-A. Porra. B-A-A. Tá tomando choque aí, meu irmão? Tá rolando choque aí? Hã? Vamos? Você tá falando nada, velho. Hã? O que tá acontecendo? Vamos lá. Porra. Caralho. Quem é que manda aqui? Filho da puta. O gerador reserva pra abrir aquelas portas. Alright. Cadê o gerador reserva? Tá aqui. Vamos lá. É só apertar aqui, será? Como é que eu vou fazer isso? Dando a boa carga? Não? Ah, aqui. Peraí, peraí, peraí. Tinha aparecido, hein? Se desligar o gerador, a delegacia ficará sem energia. Hum, that's nice aqui, ó. Oracle, o gerador reserva está online. Ótimo. Vou te tirar daqui. Vá para o carro e... O quê? Não! O que houve? Uma vulnerabilidade na rede da milícia. Idiotas. Acho que consigo invadir os drones deles. Ah, isso não fala sério. Prepare-se para lutar. Vamos pegar aqui a nossa criança. Uh! Agora vai. Bom, deixa eu aproveitar aqui... E melhorar aqui o nosso... Eu tenho cinco pontos para gastar, cara. Eu provavelmente vou gastar ele no Batmóvel, com certeza. O que é isso aqui? Blindagem nível 2. Perfeito. E vou meter uma blindagem nível 3 aqui. Beleza. Bom, eu vou encerrar essa gameplay por aqui. Obrigado aí a todos que assistiram. A gente se vê aqui no próximo episódio de Batman Arcanite, que a gente vai encontrar aqui uma porrada de drone. Eu espero que a Oracle consiga realmente invadir e ajudar a gente, mas eu não tenho tanta certeza disso. Bom, obrigado, valeu. A gente se vê aí no próximo vídeo. Fui.